O curso, eu ainda não conclui 100% do que eu quero concluir, tem algumas tarefas que eu quero, mas ele já me traz resultado por causa da aplicação da metodologia, né? Nós já temos aí cinco módulos implantados, dois módulos esperando aí do curso, esperando uma decisão superior e o restante vai ser implantado com continuidade, né? Com o dia a dia. Isso já gera muito resultado, por exemplo, nós temos, quando nós vamos atingir uma certa área, antes de ligar tudo, a gente determina o que é essa área e quem a gente vai ligar. A gente não sai, por exemplo, ligar, vamos sair metralhando material de construção do estado de São Paulo inteiro, não é assim, nós vamos dividindo nichos, dividindo regiões, né? Nós chegamos numa participação no público-alvo que nós determinamos em 70% das lojas que nós queríamos. E os outros 30% não receberam a apresentação nossa. Então, é muito grande a aceitação. Em Osasco, particularmente, com exceção de uma loja, todos os apresentados fecharam o contrato conosco. Mas isso foi antes do curso ou depois do curso? Depois do curso. Depois do curso. A gente, todo esse trabalho de sucesso e de crescimento veio após o curso. O curso, por exemplo, nós começamos a metodologia a aplicar mesmo em novembro do ano passado e logo de novembro a dezembro nós fechamos a meta do ano. O ano inteiro que não tinha o setor comercial, nós fechamos de novembro a dezembro. Como assim? Em dois meses fecharam o que precisava vender em um ano? Isso. E estou assistindo todo o seu canal. Isso a partir de livre, free. Aí, em fevereiro, eu contratei o curso e a gente fez, aproveitou o feriado aí de fevereiro, a semana de venda de software que teve, né? Tudo. Então, assistimos os vídeos da semana de venda de software, aplicamos as primeiras ferramentas e nós já estamos acompanhando. Nós aumentamos muito a meta, porque nós, como essa primeira, ano passado foi muito fácil, né? Vamos assim dizer, né? Fácil. Mas, nesse ano, nós aumentamos a meta e estamos cumprindo, tá? Dando certinho mês a mês o crescimento esperado, né? Legal. Antônio, deixa eu perguntar uma coisa pra ti. Só pro pessoal não achar que, tipo, ah, ele vende produto barato ou é, sei lá, é um software especial? Só pra tu repetir aqui. Quanto que mais ou menos é o ticket médio do produto que tu vende? O ticket médio do nosso produto é R$ 8 mil, com uma mensalidade de R$ 600 aproximada.